e aí gurizada beleza champs game na área e como não podia faltar no canal né cês tá ligado já né vamos aqui vamos ver a vítima a gente montar no meio do barulex e aí eita porra eita eita mas não é piloto outros a garupa tio sai da garupa que não é isso aqui tá conseguindo só ó piada tirando sai da garupa tio sai da garupa É pra sair da garupa, caralho Chumps game matando tuto puto E como eu sou esse R, tá ligado parça Que a gente só trabalhamos com carro bomba Então, essa partidinha aqui Tô totalmente dedicada A carrito bomba, no bagulho Vamos lá, lá vítima Lá vítima Ei, tinha visto o meu dader não, parça Olha aqui o que manda no bagulho Nossa, a antiaérea tá vindo ali, ó Bapando ali, ó Puta tuta, sai do bagulho, viado Forno Porra 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 Puta tuta lá, tio Ih, mais um, mais um Mais um Nossa, não acredito Chumps game, não acredito É, fiote Vamos fazer um helicóptero bomba Não é bagulho, tio, estamos evoluindo aqui Parça Se esse cara deixar eu ficar aqui, né No ar Deixa eu ver onde que tá o bagulho Ah, o bagulho tá indo pra lá, tio Vamos lá pegar, mano Tem um bagulho ali, ó Também um de lixo ali, ó Tá ligado, parça Será que eu consegui entrar no... Nossa Errou, fi Errou 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 de novo Nossa 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 aqui, ó Galudão Betemos um objetivo Debaixo Vamos baixo mesmo Vamos baixo Vai no baixo Nossa Cadê o bagulho Ali Não acredito E aí 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 É fiote Mas é zica do bagulho Zica do bagulho Zica zica do bagulho Então tá aqui ó 104 no bagulho Mas é louco Algo do bagulho Valeu parceiro Vai entrar aqui ó Esse cara tá bem ali ó Calma no cu Aê carai Aê porra Chupa samurai Chupa 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 que é esse R vagabundo Acho que ia me matar né Essa trollada aí É eu Viado Ai ai Que Só tem uma facadinha Parça Facadinha mano De lives mano E aí 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 Frenética hein E aí 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 Ai 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 Ah velho Tava demorando Tava demorando Tava demorando Ó 40 barra 12 champs Gaming do bagulho É isso aí rapaziada Se gostou deixa seu like Seu favorito Se inscreve no canal E valeu Fui E aí E aí E aí E aí